O caminhão caçamba envolvido na colisão permanece parado no local do acidente, a cerca de 40 quilômetros da área urbana de Caxias, já nos limites com a zona rural de Codó. O outro veículo foi guinchado até o pátio da Polícia Rodoviária Federal. Foi praticamente destruído. Apesar do acidente violento, o motorista sobreviveu. Nossa equipe esteve no local. Nenhum dos condutores envolvidos foi localizado para falar sobre o caso. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã desta terça-feira, próximo ao povoado Boqueirão. O condutor do caminhão prestou informações à Polícia Rodoviária Federal, em seguida saiu em busca de um guincho para retirar o veículo do local. O trecho da BR-316, onde o acidente aconteceu, é bem sinalizado e a pista apresenta boas condições de tráfego.